Fala pessoal, Caio Cooper aqui, beleza mais um vídeo, gente, olha o que apareceu pra mim, mano, olha isso R$26,00, mano, se eu tivesse dinheiro sobrando, rapaziada, eu até compraria, mas como eu não tenho, né, infelizmente vamos tirar E bom, galera, eu tenho uma novidade pra vocês aí, tá, é, além do grupo nosso do WhatsApp que tá aí, ó Isso aqui é novo, rapaziada, isso aqui é novo, ó, isso aqui é novo Tá, eu vou até tirar a print disso aqui pra mim, postar depois no grupo do WhatsApp Pra quem quiser dar uma olhada depois, ó, já entra no grupo, tá perdendo tempo, entra no grupo do WhatsApp do canal Então, gente, a novidade que eu quero falar é o seguinte, cara, eu vou deixar meu pix aí na descrição do vídeo, tá Pra quem quiser me ajudar e apoiar o canal de alguma forma, beleza, não é obrigatório, tá, cara Se você sentir no coração que tem que me ajudar ou que você quer me ajudar, mano, eu vou ficar muito agradecido, beleza, rapaziada Vou ficar muito agradecido e, mano, já vamos fazer esse evento aqui, rapaziada, já vamos fazer esse evento, mano Nossa, cara, isso aqui tem que ser com os costumes especiais, né, mano, é, me ferrei, rapaziada Tem que ser com o tom artista, eu não tenho o tom artista direito, mano Poxa, que pena Mas é isso, rapaziada, quem quiser apoiar o canal de alguma forma, cara, além dos likes e dos compartilhamentos, mano Vou deixar meu pix aí na descrição do vídeo, tá E, bom, basicamente é isso, turma, deixa eu fazer um reatomizador aqui Porque isso aqui é muito interessante, rapaziada, isso aqui é muito interessante, mano Eu tava vendo lá no grupo do canal, rapaziada, tem um inscrito que me chamou no privado, ele perguntou Caramba, mano, você é o Caio Cooper mesmo? Meu amigo tá falando que não Rapaziada, eu tô no grupo, rapaziada, aquele sou eu, mano, não tem fake mail Não que eu saiba, né Mas não tem ninguém querendo fake mail, não, turma Não tem ninguém querendo fake mail, não, pode ficar tranquilos, tá Vamos pegar uma porção de cura Então, turma, é isso Quem quiser me fazer uma doação ou quiser, tipo assim, um exemplo, ah, mandar uma quantia Fala, ah, Caio Cooper, compra tal coisa no jogo do Looney Tunes Road of the Mind Aí eu compro, entendeu, eu faço isso, mano Eu acho até interessante a ideia, mano, tipo assim Seria meio que um inscrito patrocinar um vídeo Que eu colocaria, que eu faria algo pra ele, tipo assim Ah, sei lá, comprando gema e gastando no jogo Beleza, rapaziada? Aí, mano, quando eu tiver condição um dia, rapaziada Se Deus quiser, eu vou fazer isso Tá, mas por enquanto, como eu não tenho Né, mas tudo bem Olha, gente, que interessante O que que voltou, olha Olha o que que voltou Hum, é Vou comprar a porção de XP Deixa eu ver Bom, e vou comprar a bigorna também Nossa, gente, uma bigorna, sério? Bom, vamos comprar XP, então, turma Vamos comprar XP, porque Isso aqui vai ajudar a gente pra caramba, tá? Vamos comprar esses XP aí E, mano, eu tô curtindo muito, rapaziada, o grupo do WhatsApp O grupo do WhatsApp tá bem legal, tá? E, mano, participem lá Apareçam lá, beleza? A gente tá interagindo muito Tá zoando muito lá, tá brincando muito Beleza, rapaziadinha? Vai tá na descrição do vídeo, mano Então, ó O negócio é o seguinte, turma Que tal os meus tons? Tá na minha coleção de tons? O que que eu vou fazer, cara? Eu preciso par Alguns tons aqui, mano Deixa eu ver o Lebron Se tem como par ele Vamos ver É, tem que compor ele no nível 41 Mas já vai ajudar Porque o Lebron, ele é bem forte, rapaziada Ele é bem apelão Aqui já não tem como ele levar ele de nível Tão vendo? Já não tem como Mas mesmo assim Ainda assim ele tá bom, rapaziada Ainda assim Deixa eu ver quem dá pra gente evoluir aqui também Que a gente precisa evoluir os nossos tons, turma Não adianta nada a gente ficar só Fazendo... Ó, eu tenho alguns tons novos aqui, mano Falando nisso, rapaziada Eu tenho o Mike Agora, ó Não sei se tom é bom Beleza? Tenho também O Pernalonga Caipira Ah, que que ave é lincho? Nossa, mano Esse é o Pernalonga Mineiro, né, mano? Em vez do Pernalonga Caipira Aí a gente tem também o Pernalonga Arena Mas a gente já tem há muito tempo, né? Tem também O Galanteador O Pepe Cavaleiro, né? Esse Pepe aqui, mano Ó Estúdios Web, né? A gente tem o Patronim do Showbiz Né? Como eu mostrei Mas se ninguém viu, tá vendo agora A gente tem o Marvin Mas não o Marvin como eu queria ter O Marvin Hortelino, mano Eu queria o Marvin normal Claro que o jogo não vai me dar agora, né? Mano, esse jogo Ele tem o prazer de me trollar, rapaziada Porque ele vê, mano É o Caio Cooper Eu não vou dar nada pra ele, mano Não vou dar nada pra ele Eu youtuber lázinho Fica fazendo vídeo de Looney Tunes Ah, não vai dar nada pra ele, não Mas enfim, turma Seguinte Recebemos uma coisa Não, podia ser um sapato, né, galera? Podia ser um sapato Pra poder fazer a campanha do Correote Podia ser um sapato O que é isso, galera? Ah, beleza, beleza, beleza Eu costumo tirar print assim, rapaziada Que é pra eu deixar guardado Pra eu poder me lembrar depois, mano Entenderam? Compreenderam vocês, mis amigos? Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Tem um... Tem um escrito que fica me perguntando Me pedindo pra eu poder ensinar Como é que pega o Taz Né, mas galera Pra pegar o Taz, mano Tem que ter o passe, rapaziada Tem que ter o passe de batalha Entendeu? Eu não tenho passe, mano Ó É, na verdade, né Que eu tenho que poupar Falando nisso Foi até bom eles me lembrarem Porque eu não tenho que colocar isso aqui Pra melhorar, rapaziada Eu tenho que colocar isso aqui Pra melhorar Entenderam? Ó Ó Aqui tá o Lebron Aí, ó Vamos botar ele E vamos botar o Pernalonga, mano Arena do Space Gen Beleza? Enfim, rapaziada Vamos botar mais aqui Certo? Vamos botar esse cara aqui Vamos botar mais aqui, rapaziada É Vamos botar o Duck Dodgers, mano Vamos botar o Duck Dodgers É Vamos botar o Duck Dodgers, turma Yahoo! Mano, o Duck Dodgers Ele é muito legal Vamos pôr esse Pernalonga aqui também Pernalonga maciando Inclusive ele aparece no filme Do Space Gen, rapaziada Pra quem não sabe, tá? Ele aparece no filme Do Space Gen, mano Só uma curiosidadezinha aí Pra vocês, tá? Então, ó Vamos completar essa missão? Vamos ver o que tem na roda Pra gerar de novidade, turma Vamos ver Não Também não E vai entrar uns eventos novos aí Tá, turma? Pra quem não sabe Eu vou falar pra vocês depois Eu vou mostrar um vídeo depois Trazer um vídeo pra vocês Mostrando depois, mano Roda Pirata também não É, eu não vou usar Eu vou guardar, rapaziada Eu vou guardar Porque não vale a pena usar ali, não Não vale a pena usar ali Porque Não vem coisa boa pra gente Vamos guardar pra quando vir uma Opa Opa Olha o que liberou pra gente Turminha do barulho Olha o que liberou pra gente Ó Não, essa jornada aqui até o E Pet Hooper Eu não tenho, mano Esses tons Vamos fazer isso aqui, rapaziada Vamos ver se a gente consegue fazer isso Torre do Cabeça de Ovo Júnior Nossa, turma Essa musiquinha é muito gostosa, né, mano? Essa musiquinha é muito gostosa Rapaziada Tomara que eles não me trolem E eu tenho que trazer tons específicos Tomara que eles não me trolem Ah, tá Porque agora eu vou poder usar os mesmos tons, mano É Já me ferrei Porque eles me trollaram, ó Eu já não posso usar tons aqui Que Já tem tons aqui Que eu não vou poder usar Você tá vendo? Já tem tons aqui Que eu não vou poder usar Rapaziada Mas tá bom Vamos lá Beleza Vamos usar essa habilidade do Lebron Boa, perninha Aê Vamos matar o suporte, né, mano? Beleza Que isso, jovens Que isso Aê, turma Conseguimos Mais um fragmentozinho Desse rapazinho Do tal do Cabeça de Ovo, né Bora pra Batalha 2, turma? Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos, turma Vamos que vamos Vamos ver se dá pra trocar o Tum É, não dá Achei que ia ter como trocar Mas não tem Não, não precisa curar, né É, precisa curar Tem que curar o E o Frauzino, mano E o Frauzino, o ET Tem que curar ele Brincadeira, turma Brincadeira, brincadeira Brincadeira Tchau Ih, rapaziada Olha o Papalegos do Além Galera, eu falei lá no grupo Que esse Papalegos aqui Era o Papalegos de Giro Mas aí o inscrito me corrigiu O Papalegos Fantasma, né O Papalegos do Além Agora eu sei Vamos acabar com o Papalegos do Além Tchau, Papalegos do Além Ah, Hector Tu não fez isso, não, mano Vou até curar a rapaziada, mano Vou até curar a rapaziada Porque eu não gostei Com a falta de respira Que você fez com o meu Lebron Cara, eu não gostei Bora, Lebron Enterra eles, Lebron Boa, meu garoto Isso aí, turminha Vamos ver se a gente consegue vencer Essa batalha aqui Vamos lá, mano Não precisa curar não, rapaziada Não precisa curar não, mano Vamos lá Vou dar uma silenciada Nas notificações aqui Pra não perturbar o vídeo, rapaziada Tá certo? Pera, deixa eu aumentar o volume do jogo Que eu abaixei Tem que sempre focar o Piu-Piu Porque ele é o mais forte, rapaziada O Piu-Piu aqui é o mais forte, mano Tá entendendo? O Piu-Piu é pequenininho Mas ele tem uma força Uma determinação Mano, vamos curar Tá, pra gente não precisar curar depois, mano É, vamos matar logo ele Nossa, rapaziada Aê, vamos enterrar todo mundo agora Nossa, rapaziada O Patolino não fez isso Aê, mais um, rapaziada Já vamos pegar fragmento desse carinha Já Show de bolas, turma Show de bolas Aê, rapaziada Completamos o primeiro andar Belezinha Primeiro andar completado, turma Vamos ver se a gente faz o segundo Opa, 12 mil Ai, que delícia de poder, rapaziada Gostei, mano Gostei A gente pegou o estoque aqui? Ah, não Tem que terminar tudo pra poder pegar, mano Deixa eu fazer um ajuste aqui Eu preciso Pegar isso aqui Eu preciso printar isso aqui também Beleza Vamos continuar fazendo, rapaziada Vamos continuar fazendo Ih Ué, rapaziada Eu não tinha feito isso, não? Pera aí Deixa eu ver isso aqui Aê, ganhamos de novo Não sei o que é Isso aqui já é outro nível, rapaziada Isso aqui a gente não consegue fazer, não, mano Pra fazer aquilo ali Tem que ser outro nível, rapaziada Tem que ser outro nível Achei que a gente tinha feito Essa fase de 13 mil aqui já Tô viajando Vamos fazer, rapaziada Vamos fazer Vamos correr, não Nunca tenha medo, rapaziada Vamos ter medo, não Vamos atrás, rapaziada Vamos atrás Medo a gente não tem que ter, não Ih Pernalonga barbeira, mano Bem que eu tava querendo cortar o cabelo, rapaziada Vocês acreditam? Tava querendo cortar meu cabelo, mano Só que eu não vou deixar a perna longa cortar Porque senão eu ia fazer besteira, mano Opa, tá curando a perna longa Opa Ai, mano Vou ter que curar, rapaziada Vou ter que curar Ah, mano Vou te enterrar logo depois Mentira, não vou não Aí, quem tá com a bola agora é o Lebrão Bora lá, Lebrão Enterrar eles, mano Boa, meu garoto Nossa, rapaziada Um bichinho pequeno ainda E dá tanto dano, rapaziada Como é que pode, mano? Opa Aê, gente Vamos abrir essa caixa, mano Conseguimos 27 fragmentos desse bichinho Desse tal de cabeça de ovo Vamos printar também Porque isso vai ser útil pra mim Beleza, turma Beleza Cabeça de ovo júnior Suporte épico Rapaziada Esse segundo aqui Que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mano Até 17 mil Mas vamos tentar Quem sabe a gente não consegue, né? Colocar o hortelino no lugar dele Vamos curar o efralzinho Beleza, turma Vamos lá, mano Vamos atacar Bom Segunda habilidade do Lebron Nice Nossa, cadê o dano do Pernalonga, mano? Mais uma vez Vamos usar a segunda habilidade do Lebron Como ele não tá com a Com a bola, né? A gente podia usar ali, mano Beleza, turma Conseguimos ganhar Na real Isso aqui não é tão difícil, né, rapaziada Primeiro Os primeiros andares não são tão difíceis E teve um Um inscrito que deu um conselho aí bem legal Mas ele falou Me focar num tom só E realmente, rapaziada Eu tenho que focar num tom só Eu dou vacilo Porque eu não foco num tom só Tá ligado? Porque se eu focasse Eu ia conseguir, turma Mas é porque eu não foco num tom só, mano Deixa eu ver aqui, turma O que falta eu fazer E quando eu terminei isso aqui, rapaziada Eu não entendi Ah, é, mano 18 mil isso aqui do Pernalonga, né? Caramba, turma Bem difícil mesmo, mano Esse aqui também a gente não fez Mas a gente precisa fazer, né? Vamos fazer Nossa Esse aqui a gente pode colocar Nossa equipe Master Suprema, rapaziada Aí, ó Esse aqui a gente pode colocar Nossa Master Blast Equipe, turma Deixa eu ver um suportezinho legal Pra gente colocar, turma É, a gente não tem um suporte legal Pra gente botar Não, tem um Papalhégua Hoje, né, mano Mas Vamos botar o Frajolinha também Não, Frajolinha não Vamos deixar a Petúnia mesmo, mano Vamos deixar a Petúnia Porque a Petúnia, ela é muito OP, meu irmão Petúnia é muito braba É Vamos ativar a segunda Vidade do Lebron Yahoo Pogar igual o Pernalonga Yahoo Beleza Não, mano Nossa, rapaziada Nossa Petúnia já foi de ralo, mano Que isso A gente não pode dar mole Deixa eu ver Boa Vamos curar a rapaziada Pra ver se o Lebron Fica com a bola É, o Lebron tá com a bola Agora vamos enterrar Com o Lebron Nossa, ele não morreu, rapaziada Como assim, mano Até que esse Frangolino Eu ia falar Frangolino Zumbi, rapaziada Eu ia dar uma ideia Até que esse Frangolino Acho que é Frangolino Stein, né Frangolino Frankestein É um negócio assim, mano Eu esqueci de o que é, rapaziada Eu sei que eu tô falando errado Por favor, me perdoem Não me corrijam É o Frangolino aqui, ó Vamos lá, rapaz Vamos lá Vamos lá Nossa, turma Aqui tem um Papalegos No Taz Taz Arremessador Vamos ter que focar No Taz Arremessador, mano Ele podia passar a bola Pra gente, né Nossa, mano Quem curou, velho Meu Deus, galera Meu Deus Vamos matar o Taz Arremessador logo Vamos acabar com ele Beleza Quem tá curando é o Efrazino, né, mano Senhor Efrazino, né Pra falar a verdade Vamos curar, mano Vamos curar a Petúnia Beleza Nossa, que vacilo Nossa, rapaziada Se eu tivesse com o Lebron Eu ia enterrar ela aqui agora, mano Aê, vamos enterrar, rapaziada Vamos enterrar Nossa, nem deu dano, mano Esse Efrazino tá com muito dano Efrazino não O Frangolino certo Tá com muito dano, cara Muito dano mesmo Mas tudo bem, turma Tudo bem, né Fazer o quê? A gente não pode parar, mano Que isso Caramba, olha o que a gente ganhou, rapaziada Ganhou muita coisa, hein Ó, aqui também a gente ganha de boa, rapaziada Se a gente ganha um outro A gente não vai ganhar aquilo ali Não é mesmo? Nossa, rapaziada Que isso, mano Ah, agora tem um ligeirinho aqui, é Nossa, mano Vamos curar a rapaziada logo A gente vai ter que focar o... Ah, não tem como focar o outro, mano Que bosta A gente deu total de zero dano no Taz, né, mano Boa Tem que focar o Frangolinha, mano Aí, ó Agora a gente enterra os três Boa Viu, rapaziada Isso se chama Estratégia O conceito de Estratégia em Lone Caio Cooper Na língua Lone E o conceito de Estratégia Significa Caio Cooper, mano Vamos focar o Frangolinha, turma Que isso, mano Hum Beleza Rapaziada Isso aqui agora É questão de vida ou morte, mano Olha isso, mano Olha isso Vamos curar, rapaziada Que isso Você está tomando um couro aqui Vamos acabar com esse Ralph logo, turma Vamos acabar com esse Ralph Ah, rapaziada Ah, rapaziada Matou no Supernalonga, mano Como assim, cara Vou te enterrar logo Nossa, mano Eles atacaram Eles atacaram três vezes, rapaziada Que isso Enquanto eu ataco uma só Boa Matamos Até que enfim, turma Achei que ia tomar Outra coça, mano Hum Beleza Conseguimos É, isso aqui Já é um pouquinho demais Para a gente, né Mas enfim Deixa eu fazer umas batalhas Umas vitórias automáticas Aqui, turma Vamos ver se a gente consegue Fazer umas vitórias automáticas Beleza Vamos ver Aí, rapaziada Conseguimos Loja de Tunes Vamos ver se tem alguma coisa Aqui para a gente Olha, rapaziada Pupinique Escarlate Frajola Grande Duque Não Orteirino Cupido Esse é interessante, hein Rapaziada Petuliano Lunar Opa Esse também é interessante Tem muita coisa interessante Aqui, rapaziada Que a gente pode comprar Mano Tem muita coisa interessante Ximiver É, vou ganhar 30 partes dele 30 mais 30 É, não vai dar isso Vai dar 60 partes Se eu comprar duas vezes Pior que não tem nenhum tom aqui Que dê para eu comprar Tá ligado, mano Tipo assim Não é que não dê para comprar Que eu vou completar Para falar a verdade Mas eu quero Eu estou interessado no patuliano lutador Rapaziada Eu estou interessado nele, tá Então eu vou comprar a parte dele Se Deus quiser Em breve Eu vou conseguir ativá-lo E o do Orteirino Cupido Também, mano Porque eu sei que ele é um tom forte Beleza? Tá um show de bola Vamos ver se tem mais algo Em evento para a gente fazer É, pelo que eu estou vendo aqui Agora é só bagulho de dinheiro Né, rapaziada Só que o Cooper Não tem dinheiro, turma O Cooper não tem dinheiro O Cooper está falido O Cooper precisa Da ajuda dos inscritos É sério, rapaziada Não estou brincando, não Bom, turma Basicamente o vídeo foi esse, tá Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E, bom Como eu disse aí anteriormente Se você é novo no canal Já se inscreve Seja muito bem-vindo Eu sou o Caio Cooper Deixe seu like também para ajudar Beleza, rapaziada E meu Pix vai estar aí na descrição Para quem quiser me apoiar De alguma forma, cara Eu aceito, tá Qualquer quantia, tá Eu sei que vai ser de coração aí De vocês Beleza, turma Tamo junto, mano E, mano Manda teu nome, cara Se você for doar Fala assim Ah, eu sou tal Que eu vou mandar um salve para você Beleza, rapaziada É isso, turma Basicamente é isso Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo, rapaziada Fui Tchau